O programa Jornal da Hora Não em mim, mas através da adoração do Santíssimo Sacramento Todas as quinta-feiras no santuário Então a partir daí que surgiu essa ideia De lançar o novo CD com o Tito Restauro Em todas as canções falam de restauração Falo de amor, falam também de graça de Deus Ah, imagina que o Sindicato, o Dilma, meu confronto Eu converso todo dia, também a Érica O prefeito é mais do que um prefeito É meu irmão, amigo, prefeito Eros Ribeiro Então a gente tem muita vontade aqui na minha casa também Tem um gostinho diferente Além das oito canções que foram compostas por mim Tem duas do Padre Marcos Tem duas do meu grande amigo Cantou o Padre Zezinho Que eu pedi, ele concedeu gratuitamente as duas canções Amar como a Jesus amou E também Maria de minha infância Então você conferiu na Rádio Bom Jesus Na TV Bom Jesus Convite final E amanhã, se Deus quiser, seremos juntos Com o coração a mil Aqui, próximo ao Santuário